E aí e olha aí o que chegou o kid x39 o bichinho bonitinho funcionando perfeitamente Olá pessoal tudo tranquilo tudo na paz como é que vocês estão vocês viram aí na abertura do vídeo né um semi unboxing vamos dizer assim do Diego Lima ele foi o vencedor lá do sorteio que a gente fez no telegram lá do canal o link vai estar aqui na descrição é só para sorteios comunicados algumas coisas que eu for fazendo aí ao longo da trajetória eu vou passando para vocês através desse canal do telegram é mas vai ficar praticamente aí para sorteio eu tô com alguns planos de no futuro montar um grupo enfim para a gente trocar ideia trocar informações e se conhecer por lá se comunicar e tal mas ainda tô amadurecendo isso porque requer tempo dedicação e tudo mais e o vídeo de hoje é nada mais é do que apenas agradecer vocês né a gente está completando aí um ano de canal não exatamente exatamente um ano o canal foi o primeiro vídeo que eu fiz nesse segmento já tinha postado algumas coisas algumas bobeiras antes mas levando a série aí realmente essa questão de tecnologia de portáteis foi esse vídeo aqui em setembro de dois mil e vinte e um foi o primeiro vídeo que eu fiz justamente já contei essa história aqui no canal justamente num dos grupos que eu participava lá de portáteis no Facebook comecei a fuçar aí no pouquinho de 90 e a galera começou a falar publica ajuda a gente como é que você fez como é que é não sei o que eu comecei a a fazer um com alguns vídeos né postar alguns vídeos a galera foi gostar não gostar e daí o resto enfim o resto da história né olha eu todo pomposo aí o resto da história mas assim para mim é uma história de vida uma história de superação eu nunca me vi realmente fazendo vídeo enfim publicando no canal e nada e hoje em dia eu não consigo me ver sem fazer isso tudo que eu penso a todo momento assim coisas que eu vejo eu já fico pensando por será que o povo do canal vai gostar separar alguns assuntos todos toda parte que tem a ver com tecnologia com portátil enfim eu sempre fico pensando se a galera tá vendo se a galera vai gostar então o canal passou a ser realmente um um foco eu não tenho pretensões assim de viver disso de ser youtuber nem nada mas a vida às vezes reserva para gente algumas surpresas né mais de um ano atrás um ano e dois meses atrás eu não tinha pretensão nenhuma não tinha nada 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 de youtuber não pensava nisso nem imaginava nem passava pela minha cabeça de verdade nenhum momento passou a montar o canal nem nada é e as coisas vão acontecendo foram acontecendo meio que por acaso e tá aí né então hoje a gente tá chegando aí em quase três mil inscritos se tornou para mim uma espécie de um lazer isso vocês podem ter certeza que o outro dia até tava conversando com o amigo foi o caramba você publica vídeo quase todo dia falei é porque é uma terapia para mim é um é com muito prazer que eu faço isso não é por obrigação não é para ficar rico tanto é que tem vídeo no canal que às vezes dá cinco visualizações tem outro que dá 10 mil que antes que dá cinco eu acho que às vezes o próprio algoritmo do YouTube fica meio confuso não porque eu não tenho um segmento o meu canal ele tem um segmento é falar sobre tecnologia portátil mas eu trato como se fosse uma resenha mesmo de amigos eu falo para caramba quem me acompanha mais tempo sabe disso inclusive esse é um vídeo que eu tinha prometido para mim mesmo que não ia tentar ia tentar na verdade não passar de cinco minutos mas eu realmente não consigo então hoje eu venho aqui só para agradecer mesmo vocês dizer que eu tô com bastante planos é para o futuro tanto essa questão de montar o grupo quanto outras questões também de fazer outros tipos de conteúdo e novos sorteios né se Deus quiser o canal batendo aí cinco mil inscritos eu pretendo fazer outros sorteios esse vídeo também é para dar uma satisfação a vocês que muita gente às vezes é que viu outro vídeo eu faço a papo furado o cara não sorteou nada e tal tá aí para vocês verem que não é mentira o Diego tá lá no grupo também quem entrar no telegram quiser conversar com ele vou postar agora como vocês estão vendo aí nesse momento o print aí do envio lógico que eu tapei as informações pessoais dele né para não expor mas tá aí e também não tem necessidade de mentir né só tô dando realmente uma satisfação queria eu fazer um sorteio até de um de uma coisa maior de um bem maior talvez um PS Vita um Nintendo Switch mas as condições não são muito favoráveis no momento mas quem sabe um dia né é muito bom também é muito prazeroso eu poderia fazer isso com o meu dinheiro com o dinheiro que eu recebi do canal através de vocês de todos vocês inclusive dos haters né sem jeito a gente também não não chega a lugar nenhum então a gente depende de todo mundo não é só de inscrito que a gente vive né pelo contrário o rei ter as vezes ele não deixa lá e que ele não não comenta nem nada mas ele assiste o vídeo isso é muito importante o YouTube leva em consideração as visualizações né então é isso tá bom hoje realmente é só para ir aí eu também queria mostrar para vocês novos projetos aqui que eu tô o pouquinho de que 90 não morreu nem o que é 90 nem ouvindo vento tá tem mais uns projetos aí eu tô com algumas ideias tô levantando levantando umas firmwares nova aí novos testes enfim é não tô parado tô tentando colocar aí Android nele tá um pouco difícil conseguir avançar aí fazer alguns testes e tudo mais mas tá muito complicado porque o hardware dele é muito limitado não dá para você mexer muita coisa mas enfim quem sabe né vai que eu dou sorte aí de criar uma firmware enfim sei lá o céu é o limite é então é isso não tô parado tô trabalhando nos bastidores e quero sempre produzir conteúdo para vocês então mesmo toda vez que pintar um vídeo que você viu um vídeo mesmo que não seja do teu agrado deixa o like deixa um comentário para apoiar isso facilita para gente aí no dia a dia no que eu vou fazer um algoritmo e é isso tá bom então esse é um vídeo mais 100% praticamente para agradecer vocês e um pouquinho aí de tempo para dar realmente esse feedback mostrar que o Diego recebeu o portátil dele poxa fiquei muito alegre muito muito feliz mesmo quando ele disse confirmou lá a recebia tudo direitinho e para mim foi um motivo de muita alegria Espero novos sorteios fazer novos sorteios novos participações de vocês enfim tô animado tô feliz beleza fiquem com Deus novamente sempre sempre fiquem com Deus independente de qual seja a sua criança de qual seja o seu Deus fique sempre com ele com esse ser de luz que te segue que te guia e é isso vamos que vamos até a próxima fui